Eu já lavei o meu carro, regulei o som Gata, tudo preparado, vem com brega bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamo nessa Gata, me liga mais tarde, balada Quero curtir com você na madruga Dançar, pular, até o sol, aiá Gata, me liga mais tarde, balada Quero curtir com você na madruga Dançar, pular, que hoje vai rolar Che, 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 che Gringo da Suécia e você Che, che, che Gringo da Suécia e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Continuação que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá te amalada Quero curtir com você na madruga Dançar, pular, até o sol vai ar Gata me liga, mas tá te amalada Quero curtir com você na madruga Dançar, pular, que hoje vai rolar Gringo da Suécia e você Gringo da Suécia e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Continuação que hoje vai rolar